Obrigada, gurias do samba! Boa tarde, gurias do esporte e guris também! Está rolando a bola aqui no nosso campinho, porque o futebol não para aqui nas nossas quatro linhas. Final de semana tem rodada importante do Gauchão, faltam quatro jogos para que sejam definidos os clubes que vão passar para a próxima fase da competição. E aí entra o alerta para o Internacional. Será que o fantasma do rebaixamento, que tanto assombrou os colorados no Brasileirão do ano passado, vai entrar em campo também no Gauchão? Por enquanto, o Inter está fora da zona de classificação e encostadinho na ponta de baixo da tabela. Vamos lá, Antônio Carlos, eu confio no teu trabalho, vira esse jogo aí! É só falar em Gauchão que o tempo fica nublado por aqui. Nós temos aí pela frente quatro jogos no Gauchão e vão ser quase que quatro finais. A campanha colorada é a pior dos últimos 12 anos, o que torna o jogo de amanhã uma verdadeira decisão. Se perder para o São Paulo de Rio Grande e Ipiranga de Erechim ou Passo Fundo vencerem na rodada, o Inter entra na zona do rebaixamento do Campeonato Gaúcho pelo número de vitórias. Mas essa possibilidade passa longe do vestiário. Focar na primeira fase do Gaúcho para poder classificar, que é o nosso primeiro objetivo. Os torcedores, por enquanto, também estão tranquilos. E ter chance de se classificar, porque ele ainda tem rodadas e ele pode conseguir. Ah, se classifica, sim. Enquanto briga para fugir do mau tempo, o Inter tenta encontrar um céu azul e entrar na zona dos classificados para as quartas de final. Mas a situação colorada não chega a preocupar, né Carlos? Não, 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 acho que isso é para ser preocupação, porque ainda tem jogos para poder disputar. Para os jogadores, o mau tempo fica mesmo só aqui fora. Todos estão confiantes na classificação e que vão ficar bem longe de outro rebaixamento. E aí, Vidarte, vem o São Paulo de Rio Grande, durante o SBT Rio Grande. Então, é tua, Rodrigo Fraga. Beijo para ti, querido. Nada a ver com esse negócio aqui. Ah, tu está dando presente também. Não é para ti isso aí? Ah, isso aqui não tem nada a ver. Tu faz uma bagunça. Mas se o Rodrigo for gremista, é teu, Rodrigo, para todo jogo. Viu? Então tá bom. Depois eles me dizem se tu é gremista ou não. O Colorado precisa ganhar os jogos em casa. O problema é que tem já uma perda de mando de campo, né? Mas você ganhar as partidas de casa, empatando fora, está classificado. E amanhã a mulher não paga no Beira Rio, viu? Presente aí do clube para reforçar a torcida feminina no Cádio, no mês da mulher. E quanto o torcedor que no ano passado no Brasileirão foi importante, agora no Galchão, Vidarte. E é, eu não posso acreditar que o Colorado não vá conseguir classificar. Não posso acreditar. Faltam sete pontos. O Internacional tem sete, tem que fazer 14 para garantir pelo menos a oitava colocação do campeonato. Pelo menos. E aí, faltando quatro jogos, tem que fazer sete pontos. São 12 pontos em disputa, tem que fazer sete. Mais de cinco, quase 60% de aproveitamento. Não é baixa, não, a percentuagem da situação. Agora o Inter embalou um pouco na Copa do Brasil, está com uma confiança maior. Isso é contra quem? Tudo bem, né, Vidarte? Mas dá para a gente comparar o Sampaio Correia ao Galchão. Estou preocupado com o Colorado. Acho que o Colorado tem que se reerguer. Não sei, não estou gostando do Colorado. Quando vale, está bem difícil para mostrar um bom futebol. Estou achando que falta muita coisa. É o D'Alessandro e o goleiro. O goleiro e o D'Alessandro. Quando eu vivi para ver, cuidar de dizer que o D'Alessandro tem sido fundamental no Inter. O SBTRS está engajado em uma série de reportagens especiais sobre a Porto Alegre que a gente quer. E o que será que une moradores do Estado todo e faz com que a nossa capital, o Rio Grande do Sul e o mundo, se torne uma só nação? É a paixão granal, claro. Uma imensidão de gente e ainda assim poucos. Perto da quantidade de corações que batem por essas cores. Vindos de todos os lugares. O vermelho, o azul, preto e branco aproximam o Rio Grande do Sul de Porto Alegre. O Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo. Sou senegalês. Fiquei contente quando vencei o Barcelona. Por isso eu escolhi o Inter. Cada um com uma história diferente. E um motivo diferente de estarem na arquibancada, vibrando esse encontro de amor com o esporte. Em 92, quando o Inter foi campeão da Copa do Brasil, aquele gol de pênalti, eu decidi, não, meu time é o Inter. Naquela época o Grêmio foi campeão, na década de 80, então eu fui crescendo e acompanhando tudo aquilo ali, automaticamente veio. Vendo o Falcão, na época, foi amor à primeira vista. O pai que eu aprendi, mas agora não tem como ser outro. Na minha família só tem um Grêmio, um colorado. Só um. Demais, é assim, ó. É uma lavoura completa de Grêmio. Vai muito além de vencer ou perder. O maior placar está em viver essa emoção. Desde a base a gente sonha em chegar no profissional e quando tiver a oportunidade de jogar um Grêmio, um clássico, que mexe com todo o Brasil. É lindo, né? Vivir esses momentos em um time. Um clássico. Gostaria também de converter em um clássico. Uma emoção muito grande, né? Porque a gente sabe da rivalidade grande que tem aqui dentro do estado, então é uma sensação incrível. Porque a Porto Alegre que a gente quer, tem nela ou o Grêmio que a gente quer? O Grêmio é tu poder estar junto das torcidas. Hoje, pela primeira vez, poder estar com um colega meu dentro de um estádio. Sem violência, com público animado, pessoal feliz, cada um torcendo com o seu time. Sem violência, né? Que se resolva em campo lá. Porto Alegre, uma só cidade, quando carrega no coração os clubes que fazem quem vem de longe se sentirem perto. E parte dessa história. Está aí mais uma reportagem especial do SBTRS, então, para essa Porto Alegre que a gente quer e o Grenal que a gente quer. Com as duas torcidas sempre felizes, né, Vidarte? A gente tem que mudar de lado aqui agora? Vem, vem aqui para o cantinho. Como é que a gente vai fazer esse processo? Ele adora ir para o meu cantinho, eu deixo. Está bom aqui? Estou bem posicionado porque eu quero fazer tudo certo aqui? Me permitam falar de um assunto fora do futebol aí, com a Débora de Oliveira, com os nossos telespectadores. Mas que também é importante, viu? Para os homens e também para as mulheres. Porque o bem-estar de um casal, igualmente, depende da saúde sexual de homens que enfrentam algumas dificuldades. Olha, e muitas vezes, homens que estão bem próximos da gente aqui. Pode ser o seu caso, que está em casa aí me acompanhando, por favor. Olha o recado da Master Medical Group, por favor. Sua vida sexual decepciona. A Master Medical Group trata a ejaculação rápida e a falta de ereção. Consultas com todos os exames incluídos e salas de espera individuais. Aumente o seu poder na hora do prazer. Master Medical Group, 4020-8811. Eu vi pessoalmente o assunto, viu? Como funciona o trabalho dos responsáveis da Medical Group. Olha, sigilo absoluto. As pessoas têm uma privacidade total também. E o tratamento é personalizado. Vale a pena conferir. Estou falando direto para o homem que está me acompanhando agora. Está com dificuldade de desejo sexual, além de outras situações, tá certo? Ligue agora, 4020-8811. E volte a ser um homem saudável, feliz. Master Medical Group. Vamos chamar o intervalo? A Débora foi tomar uma aguinha e já volta aí, tá certo? SBT Esporte, oferecimento. Simon Consultoria, juros altos, nós podemos te ajudar. E Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E eu vou mandando sem problema. Nós me mando tudo ao vivo aqui dentro da arena. Tranquilão, nós tá suave. Direto da Zona Sul, tô vendo que a gente tá de preto e branco e azul. É sábado, meio dia e meia. Eu tô podendo, eu tô na Leves. Mês da Mulher Leves. Um mês de ofertas imperdíveis. Tô podendo ser diva, musa, toda, toda. Samsung Galaxy J7 Prime de R$ 1.599 por R$ 1.399 a vista. São R$ 200,00 de desconto. Colchão Ecoflex, box casal em 12 vezes de R$ 99,99. Promoção de mocassim, alpargada e sapatilha. Leve três pares por apenas R$ 39,90 cada. Aproveite. Tô podendo, eu tô na Leves. Na Leves você pode. Sua vida sexual decepciona. A Master Medical Group trata a ejaculação rápida e a falta de ereção. Consultas com todos os exames incluídos e salas de espera individuais. Aumente o seu poder na hora do prazer. Master Medical Group, 4020-8811. Dividida entre dois amores. Me beija. Monserrat precisa tomar uma decisão. A escolha não agrada ninguém ao redor. O que a vida me roubou. Nesta sexta, seis e meia da tarde, no SBT. Agora é pra valer. Já passou Natal, Ano Novo e Carnaval. Não tem mais desculpa pra não sair do aluguel. Ligue agora, 4003-4040. Março é o mês do Outlet Tenda. São diversos apartamentos com entrega 100% garantida pelo Minha Casa Minha Vida. E descontos de até R$ 25 mil do programa. Março já está aí. Você ainda não realizou o sonho da casa própria? Então não perca o Outlet Tenda. São diversos apartamentos com entrega 100% garantida pelo Minha Casa Minha Vida 3. Descontos de até R$ 25 mil. Ligue 4.003-4040. Só no Outlet Tenda, apartamentos a partir de R$ 120 mil. Com a partir de R$ 99 de entrada. E você não paga nada pela documentação. Além disso, dá pra usar seu FGTS como parte do pagamento. Anotou? 4.003-4040. Somente neste final de semana, hein? Não é sorteio. Faça uma simulação sem compromisso. Não perca mais tempo. Saia hoje do aluguel. Aproveite os lançamentos e prontos para morar em diversas regiões no Outlet Tenda. Ligue agora, 4003-4040. Mude agora mesmo com a Tenda. Vida Arti, vamos mandar um beijo? Ela esteve ontem na Parreja del Sur. Verdade. À noite. Ao meio-dia eu estive com o Carlão e com o Luizão e o Lagata Fernandes. Ele tá curiosíssimo pra saber como é que joga dentro de campo. Ele quer ver o D'Alessandro jogar. Conversei com ele. Ué, mas nunca jogou. Tá curioso. Ele quer pegar de frente o D'Alessandro. Manda um abraço pro Bruno Bittencourt, lá de Osório. Olha só, ele mandou foto assistindo a gente. E quem manda foto assistindo a gente, aparece no campinho. A gente tá esperando a de vocês no nosso Facebook. Beijo, se comportem, bom fim. Eu amo vocês.